Música Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Bambuzinho João Carlos da Silva Bambuzinho nasceu em 25 de março de 1948 na cidade de São Paulo, capital Com mais de 50 anos de trabalho em diversas rádios, entre as quais a Rádio AM de Campinas e a Rádio Educadora, ambas da Rede Bandeirantes de Rádio Participou de diversos programas de televisão, apresentando com seu filho Taquarão paródias e brincadeiras de um personagem tipicamente caipira Além de radialista, Bambuzinho era também humorista O programa do Bambuzinho era transmitido na Rádio Brasil Central AM Ele também participou da Praça da Alegria, da TV Bandeirantes como humorista E na TV Cultura participava do Viola Minha Viola Gravou primeiramente pela Tocantins e posteriormente pela 3M, dois discos de humor Faleceu aos 72 anos na cidade de Campinas, no estado de São Paulo Em 27 de julho de 2019, por volta das 2 horas da madrugada, vítima de insuficiência renal Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato Música 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 Música